Olá pessoal, o P Notícias de hoje entrevista o professor Rafael Batistella Luiz do curso de Jogos Digitais, que criou um canal no YouTube com tutoriais para quem quer aprender a mexer com ferramentas de comunicação. Confere aí. De onde que surgiu a ideia de fazer os tutoriais para o canal? Bom, eu como professor, eu tenho o hábito de tentar me observar de fora. Então, geralmente quando eu tenho alguma dificuldade, eu vou lá, pesquiso, procuro tutoriais e acabo aprendendo a fazer coisas com tecnologia assim, né? Porque não existe livro escrito, a tecnologia avança muito rápido e você tem que dar seus pulos e procurar alguém na internet que já fez aquilo para você cortar caminho, atalho. Aí eu falei, bom, eu estou aprendendo a mexer nessas ferramentas dessa forma, mas muitos tutoriais são em inglês e muitos tutoriais são longos demais ou focados para um outro público. E eu sabia que alguns professores, colegas, teriam dificuldade. Então eu falei, eu vou pegar aqui a ferramenta de gravação e vou fazer vídeos curtinhos com base em perguntas e vou compartilhar com os professores. Então, eram dois campos, as ferramentas do AVA, que é uma ferramenta nova em 2020, e a ferramenta, ferramentas terceiras, outras ferramentas que envolvem o Zoom, esse que a gente está usando para gravar, o Google Hangouts, Discord, qualquer outro tipo de ferramenta de comunicação acessível. E você percebeu que, não sei, durante essa quarentena, esse isolamento, os pedidos para o tutorial tem aumentado? Ou como é que estão, assim? No começo, quando a gente entrou em isolamento, na primeira semana foi a semana que eu mais fiz vídeo, né? Acho que durou umas três semanas fazendo vídeo toda semana. E conforme eu fui fazendo, alguns professores que tinham as suas necessidades pessoais, professor, como é que eu faço aqui perguntas de múltipla escolha? Porque eu não vou usar, mas o professor precisava usar. Então, eu fui lá, mas deixa eu ver aqui, fiz uns testes, ah, beleza. E gravei outro vídeo e mandei. Então, foi meio que sob demanda. E tem algum meio de contato com você, caso algum professor tenha alguma dúvida referente ao AVA ou algum outro meio de comunicação digital que possa falar com você para tirar essa dúvida? Eu estou em alguns grupos de professores que eu cheguei a trabalhar junto e eu acabo enviando para eles via WhatsApp. Eu falo, ó, compartilhem. Mas eu não tenho um contato direto de outros grupos. Então, eu tento pedir para os professores e para os coordenadores que eu tenho contato direto no WhatsApp a compartilharem. Até fica a dica aí para quem está precisando, né? Para o professor que está precisando de alguma ajuda com o AVA, né? Sim, é. Se quiserem também enviar uma mensagem para mim, eu também posso enviar o link da playlist, porque é um link só. Tem dois, na verdade. São duas playlists, né? Como eu falei, do AVA e de outras ferramentas que são externas ao AVA. E aí, acessando lá, acho que um tem sete tutoriais e o outro, se eu não me engano, tem treze curtinhos. Eu não me recordo agora. Além de vídeos tutoriais, os professores e alunos de jogos digitais também têm alguns vídeos tirando dúvidas sobre o curso. Dá uma olhadinha aí. E eu estava olhando o canal agora, vocês do curso de jogos digitais têm alguns vídeos jogando, né? Quando veio o isolamento social, a gente começou a falar, pô, a gente está aqui, tem gente que está muito tempo em casa com família e começa a ficar assim, pô, o que eu faço? Eu preciso me distrair porque eu não posso mais sair, eu não posso mais passear, eu tenho que ficar dentro de casa. E aí, surgiu essa necessidade de vamos, então, marcar uma tarde e duas horas, mais ou menos, né? Começa às três, vai até umas cinco. A gente se reúne, avisa os alunos que a gente vai estar lá e os alunos podem participar assistindo, comentando no chat. E a gente recomeçou a fazer lives e jogos. E pretendem continuar fazendo isso até ter tempo e tensão de continuar? É, a gente está com essa intenção de toda sexta-feira, durante duas horas da tarde, a gente se reunir e jogar uma partida de algum jogo digital. Ai, que legal. Gostei muito dessa ideia. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E, Rafael, era isso que eu tinha para te perguntar. Muito obrigada pela entrevista. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar, se você quer falar mais alguma coisa que eu deixei de perguntar, talvez, não sei. Ah, acho que nesse momento de isolamento a gente acaba se ajudando mais. Tem pessoas que têm mais habilidade com a questão do distanciamento social, usando as ferramentas e tecnologia. Então, não fique intimidado você, professor. Não fique intimidado em pedir ajuda para auxiliar você. E, às vezes, não é nenhum problema, Amanda, de tecnologia. Às vezes, é. Eu não sei direito o que eu posso fazer com meus alunos à distância. E os meus alunos, às vezes, não estão prestando atenção. Tem a semana de provas chegando. Como é que eu posso fazer para aplicar uma prova? Eu acho que todo mundo consegue conversar, se ajudar. Tem formas que a tecnologia consegue contornar e resolver o problema. Inclusive, esqueci de comentar. Ainda bem que você perguntou, Amanda. Toda quarta-feira, no mesmo canal do YouTube, do curso de jogos, tem uma aluna que se chama Tamires. Ela se disponibilizou a fazer alguns tutoriais. Então, toda quarta-feira vai ter, às seis da tarde, vai ter alguma, vou chamar de workshop, né? Porque nem todas vão ser lives. Sempre vai ter alguém fazendo isso. No caso, a Tamires, por enquanto, está fazendo para ajudar os professores. E, inclusive, não é só para os professores dar positivo. É para ajudar qualquer professor no Brasil inteiro. É público o link. Para quem se interessa em jogos, o curso oferece uma tarde de board games que acontece todo último sábado do mês. E, se você quer participar, tem o que acontece amanhã. E o link para o grupo do Discord está na discussão. Até a próxima e tchau, tchau.